Olá amigos, irmãos, boa tarde, hoje é 31 de dezembro de 2017 Eu quero desejar a todos um feliz ano novo, um 2018 cheio de paz, cheio de amor para todos E que Jesus esteja no coração de todos, amém? Eu estou aqui deixando essa mensagem de paz, de amor para todo o Brasil, para todos os irmãos Para todas as congregações, todas as igrejas, Assembleia de Deus, Universal, Internacional da Graça Todas as igrejas, eu quero desejar um feliz ano novo para todos E não esquecendo da palavra do Senhor Aqui estão as coisas mais maravilhosas de nossa vida Escrita por Jesus, amém? E para a sua meditação, eu pedi todo dia sabedoria para que conheça mais a Bíblia Conheça mais o poder de Jesus, conheça mais tudo da palavra Entendeu? Estude a palavra do Senhor E é tipo um capítulo, cada dia é um capítulo melhor Então, eu vou deixar para a sua meditação aqui Mateus 16 Mateus 16, 24 Então Jesus diz aos seus discípulos Seus discípulos Se alguém quiser vir após mim Renuncie a si mesmo E tome sobre si a sua cruz E siga-me Então vou repetir novamente aqui Mateus 16, 24 Diz-se Jesus a seus discípulos Se alguém quiser vir após mim Renuncie a si mesmo E tome sobre si a sua cruz E siga-me Quer dizer Às vezes a gente Tem essa coisa que as pessoas às vezes não querem renunciar aqui Não querem vergonhadas Mas a palavra de Deus é eterna E é para sempre em nossa vida Tá? Venha pelo amor Venha pela paz Não venha pela dor Entendeu? Venha pela paz A paz é tudo em nossa vida Tá bom? Eu desejo a todos um feliz ano novo Que Jesus proteja a todos Esteja no coração de todos E não esqueça de Leia a Bíblia Isso aqui é uma coisa maravilhosa Na nossa vida Entendeu? A palavra de Jesus é eterna E não falha nunca Eu desejo a todos Um feliz ano novo E um dormiu E um 2018 Com muita paz e muito amor Em nome de Jesus Tá? Tá vindo eleição por aí pela frente Eu sou muito conservador Muito conservador Amém? Eu desejo a todos Eu desejo a todos Em 2018 Que tome sobre si A sua cruz E siga-me Amém? Um grande abraço Fiquem na paz do Senhor Amigos Irmãos Um grande abraço Fiquem com Deus E Jesus em primeiro lugar Jesus acima de tudo E de todos Amém? Uma tarde de bênção Daqui a pouco Está chegando em 2018 E vamos comemorar Junto com Jesus Amém? Uma boa tarde a todos Uma boa noite Agora que você estiver vendo Um bom dia de amanhã Tá entendendo? E que Jesus proteja todos nós Amém? Boa tarde Saúde Jesus E da saúde E da saúde